Tô jogando Battlefield 4, mata, mata, pô. KKK. Um? O que aconteceu? A PSN caiu, não acredito. Um grupo de hackers chamado Lizard Squad derrubou tudo. Inacreditável. Que grupo de largatos do inferno. Quero minha PSN de volta. Melhor parar antes que eles hackeiem meu cã... Ué. A tela apagou. Não acredito. Já estão me hackeando. Vocês? Estão me ouvindo? Um? Transcrição e Legendas Pedro Negri